DJ Ganhão e Gogo Guilherme na track Sabe Golgi, sabe? DJ Ganhão e Missa Vai, tá? Vem, coração maloqueiro Parejando dinheiro Com ela sem segredo Lute o outro saceiro Sabe quem é o Seap de Sampa Não é bebo, quer ver Voar, só nota, jogada Na casa Red Bull não deu Mas o Pix te deu azar Quatro ano é muita vibe gata E sou vertido assim Eu gostei do seu gingado Dentro dessa Lamborghini Coloca que tá no plástico Cem mil de peixe fresquinho Elástico Se hoje tu quer dar pra mim Tá fácil Se tu quer chapar de gin Baby A.O.S. Trouxe muita orbital Pra acelerar a festa Eu tô todo de lacocha E as partes se interessam DJ Grande manda o beat E ela joga na tela E pra roncar Tem que desmicar Quem conta conta muito E manda inveja pra lá E pra roncar Tem que desmicar Nós vai viver a vida no modelo GTA E pra roncar Tem que desmicar Quem conta conta muito E manda inveja pra lá Sem camisa Copo na mão e MD na água Taca essa bunda na roça em placa Hoje cê vai conhecer minha quebrada E vai transar na casalcada Tudo convém abrir bem sem pregama Na 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 bora não usa aliança Ela é uma flumazama fuma planta Transa que transa com a amiga piranha O Caetão canta igual Maiari Maraíza Nós chega roncando Quer roncar então desmica Liga o trap laudo Cola com a tropa do Pisa Hoje tem salseiro com as amiga da Leticia Tudo conforme os planos Minha filha rica e eu sou MC do ano Minha conta transbordando Eu sempre sonhei em ser o menor lhe detubando Ela quer dar pra malandro Quer postar foto com o ouro e com o carro do humano Quer faminha do fulano Mas vou postar no xv de o seu vídeo mamando Cê quer me dar Mas vou te explanar Vou mostrar pra geral pra ele saber que cê é piranha E pra rogar Tem que desmicar Nós live pera a vida no modelo GTA Essa piranha mente muito quando diz que certe Ela acha que me engana que entra na minha mente Desde menos sempre fui o menos sorrisete As coisa mudou com o tempo ficou diferente Não me reconhece mais Quero que se foda Quer sentar? Ela vem atrás Mas eu não sou trouxa Sua amiga me ligando Ela sabe qual é Que nós tapas foda Sou rei das mulher Só hoje, só hoje Amanhã já nem quero mais Diver-se de puta Uma vem outra, vai Só hoje, só hoje Amanhã já nem quero mais Diver-se de puta Uma vem outra, vai Tifão na mão tem suas consequências Atividade na calculadora Usufruindo da inteligência Multiplicando o valor dessa porra Má intenção carregada no olhar Cê vale o que pode proporcionar Se ela quer graça vai ter que sorrir Se ela quer som vai ter que rebolar Só na lata dos fraud, como de costume Não sobe o volume dessas No momento que hoje é diferente Do que já passou Da minha vida, eu que sou o CEO O futuro é agora Eu lancei uma empresa com galpão E tudo pra ficar da hora na bola de meia Dile o progresso no rumo das folha E no passo das notas E pra rouca, tem que desbicar Quem conta, conta muito e manda inveja falar E pra rouca, tem que desbicar Quem conta, conta muito e manda inveja falar Eu vou que convencivo Ela quer mimo pra subir de nível Qual é o plano, qual é o destino? Só não me deixa falando sozinho Que eu tô trajado e o peão é contigo Eu posso ser até um pouco exibido Me acostumando com a vida de rico Na semana eu já fiz um palito Meu coração já não tá tão ferido Meu preferido, Rob Pra rouca, eu desbico o dinheiro Duas veio da Europa Conheci na minha turna de janeiro Então tá bom, então tá legal Não leva mal, traz um dia É meu dia de droga, vou ficar louco Não vem roubar minha brisa, me deixa cat Então tá bom, então tá legal Não leva mal, traz um dia É meu dia de droga, vou ficar louco Não vem roubar minha brisa, me deixa cat E pra rouca, tem que desbicar Quem conta, conta muito e manda inveja pra lá E pra rouca, tem que desbicar Nós vai liberar a vida no modelo GTA Cheguei no baile LV no traje Qual vai ser mais tarde? Gostosa, mó vibe Bola, outro pack Faço outro call Lulebo, nós gosta Pra manter o foco Ela buza Joga essa bunda pra tropa Faço pix, ela goza Faço pix, ela goza Faço pix, ela goza Beat abre o sorriso quando vê a tropa Passando no baile, parecendo Mad Gala Pede pra foder, quer tomar MD Pra aguentar essa madrugada Sem ter pra perder dinheiro Pra fazer como um velho sábio falava Eu vou contar uma lote Comprar uma poste Comer as puta que não olhava Só de mal Vou deixar tu afim de me dar e machar Todas suas amigas e vai Só de mal Vou deixar tu afim de me dar e machar Todas suas amigas E pra rogar, tem que desmicar Quem conta, conta muito e manda a inveja pra lá E pra rogar, tem que desmicar Nós vai viver a vida no modelo GTA Que eu joguei a lanchona no mar Só parar e desfrutar todas minhas vitórias Tô de lente branquinha nos dentes Uns 200k, eu investi nas minhas cordas O dinheiro nós joga no cofre, o cartão separei Porque é sem limite E a matéria passou no jornal, mais um da capital E que Miami Beach o quê? Já posei de nave, tô num asante Já fumei 50 gramas do skunk Já chamei no contatinho das madame Capital é o quintal dos peixes gigantes Já posei de nave, tô num asante Já fumei 50 gramas do skunk Já chamei no contatinho das madame Capital é o que? Capital é o quintal dos peixes gigantes O som sobe o telão de LED, eu tô nas mid Falando em mídia, eu tô preferindo bem mais Então bebê, deixa que eu desbico a merra do silicone E também da sua rino Gordinho da conta gordaço Black no Amir eu piso Fumaçana igual trem bala dentro desse conversível Convertendo pro real o que eu invisto Em cripto, moedas eu contava Hoje é placo no elástico Na Ferrari Roma acompanhado de 5 belas dama Enquanto eu conduzo no asfalto com o passo Me manda chave pra eu mandar o seu valor Não importa qual seu preço Hoje é eu quem vou pagar Coração tá zero grau e nós tem tempo pra amor O segredo pra viver é o IG quem vai contar E pra rogar Tem que desmigar Quem conta conta muito e manda inveja pra lá E pra rogar Tem que desmigar Nas águas da minha vida montando o GBA Despicando na noite na roncaria Comprando tudo que um dia eu queria Agora faz ela tirar a calcinha Causando na noite eu gastei mais de 30 Notas no elástico E a nave tá no plástico Pensamento avançado E a bandida se estraguirou No modo de vida Tô sempre jogado Na mansão de umas milha E o carro mais caro Crocodilo no peito Morde um maciçado Pra roncar nós diz pica e a parás Do job de caro Compro um estoque a gerente Compro um montão de modelo PIX pra ela é presente E o IG disse pra roncar Tem que ser inteligente Sempre forgando na cena Sempre com o caos potente A nave que faz o asfalto tremer E a nave faz girar a venda aval Eu vendo sempre meu saldo crescer Levo uma vida fora do normal Não importa onde elas vai dar Elas que pedem pra sentar no pau Valeu a pena de eu te conhecer Mas cê já sabe qual é o final Festa privada num bolo O tubarão colou com vinte e beber O uísque elas bebeu e se acabou E a madruga toda elas quer fuder Quer que eu leve pra viajar Microlabial e lipo HD Depende como que tu sentar Pode deixar banco seu TT E pra roncar Tem que desvincar Quem conta conta muito E as puta tudo quer me dar E pra roncar Tem que desvincar Quem conta conta muito E manda inveja pra lá E pra roncar Tem que desvincar Nós vai viver a vida no modelo G.T.A. E pra roncar Tem que desvincar DJ Galer E com Guilherme na track Sabe com o G.T.A. DJ Galer E com Guilherme na track Sabe com o G.T.A. DJ Galer E com Guilherme na track Sabe com o G.T.A. Sabe com o G.T.A. Ilha Bela Ilha Bela Longe 1, 2, 3, mais um hit E eu e a Ilha Bela Na coma de frente pro mar A brisa Eu e você Falaram que a gente não ia dar em nada Você fechou comigo e fez acontecer Oh, minha vida Me diz o que significa Você me olhando tão linda Vejo na maquinha de fita Sereia caiu na minha rede Tira no biquíni e me atiça Só nós dois no quarto em Galica Na luz do lua a gente brinda Só nós dois perdido na ilha Só nós dois perdido na ilha Só nós dois perdido na ilha Eu tenho tempo na vacuna Pra perder minha vergonha E poder me expressar Eu vencido pela emoção Dominado pelo desejo Eu te quero bem mais Me apreta Ficar mais um pouco Gordi Eu não quero treta Eu quero te amar Dependente do que vai acontecer E você juzgue pra ser Pessoas que encontrei Você é forma delas Que me faz me amar E da semente nasce o broto Do broto nasce a flor Você seitando mais um pouco Aquecendo nosso amor E eu e ela em Ilha Bela Na goma de frente pro mar A brisa eu e você Falaram que a gente não ia dar em nada Você fechou comigo e fez acontecer Minha vida Me diz o que significa Você me olhando tão linda Vejo na maquinha de fita Sereia caiu na minha rede Tira no piquinho e me atiça Tá nós dois no quarto em Galica Na luz do lua a gente brinda Só nós dois perdido na ilha Só nós dois perdido na ilha DJ Tira no piquinho e me atiça Sempre na simplicidade Com as melhores mulheres Joga na água e arte Todas elas se oferecem Olha meu bonde gastando Rasga as pistas pra X-Black Passa o dinheiro brincando Uma foto que acontece Fica tranquila baby Sei que cê é uma mulher ocupada Não quero que perca seu tempo comigo Só quero que gaste na cama sua raiva Não finja que não se importa Se ela me trompa no giro ela trava Estaciona a nave do lado da minha Pra ver se eu tô com o passageiro Ela sempre gostou que eu puxasse o cabelo A melhor foda no quarto ou banheiro Deixa a inveja falar E nós pra cá tira foto com o dedo do meu E que ela joga o cabelo ao vento Tira foto do teto solar Grava o vídeo curtir no momento E eu gravo quando tu gozar Menor acho que o cara de marreto Ô bebê eu não vou namorar Mas agora que eu tô solteiro Ninguém vai me segurar Enquanto meu quarto tiver espaço Meu bom eu encho de puta Ver nas tarada Nós é da rua Se a noite cai nós tá com a marcha Gasta pesos absurdo Só no semblante do gordinho Sabe que tem um bolso pro fim Enquanto meu quarto tiver espaço Meu bom eu encho de puta Ver nas tarada Nós é da rua Se a noite cai nós tá com a marcha Gasta pesos absurdo Só no semblante do gordinho Sabe que tem um bolso pro fim De fuzil ela olha Tá de tudo pra me impressionar De noite correndo perigo Hoje é baile eu vou marolar De ar de palminha na visão Cas maluca só bebê morar Debociado nas canção Vai cair aqueles que tentam Sempre na simplicidade Com as melhores mulheres Joga na aguidade Todas elas se oferecem Olha meu bonde gastando Rasga as pistas pro X-Black Passa dinheiro brincando Mostra o que acontece Sem telhado na favela Eu enjoei vou de velar Cheio de nota no console Joga fumaça pro ar É que eu me lembrei do Kevin Deixa os bico falar Que eu fiquei rico esse ano Vou comer todas que quiser me dar Sempre na simplicidade Com as melhores mulheres Joga na aguidade Todas elas se oferecem Olha meu bonde gastando Rasga as pistas pro X-Black Passa dinheiro brincando Mostra o que acontece A brilhada nós tá chegando Tamo tocando os cavalos No extremo da humildade Eu aprendi com os mais bravos Que na guerra eles deram seu sangue Lutando pelo nosso quadrado Essa vida é uma roda gigante E eu vi vários que despecaram Ela tá só na princesinha Me ligando Querendo emborrar pro puro Que eu tô com os menor do momento O bololo espanou os terror Revelação do orno Agora ela está querendo Visitar os nossos acessos Ela me olha Ela viu os terror que passou de glocar Tropa do padrinho presente na casa Pequeço pelas puta Ela me olha Ela viu os terror que passou de glocar Tropa do padrinho presente na casa Pequeço pelas puta O foco é ser dono da rua Nós tá passando Se comete cinco puta nua Tá chacoalhando Jogo lança na boca dela Faz ela dar pra mafioso Domingão passando na favela Invejoso nós joga sal grosso Desbicando que anos atrás Umas puta no baile não olhava pra mim Era amigo porque tava duro Hoje de praxe não falta assunto Tacando forte no masme Na cara que mora ali no Itaim Bibi Um dia de cada vez Manda o dedo do meio pra inveja Deixa eles falar Que nós é bicho solto e nunca faz média Eu passei não pra pagar Que nós é bicho solto DJ V O foco é ser dono da rua Nós tá passando Se comete cinco puta nua Tá chacoalhando Jogo lança na boca dela Faz ela dar pra mafioso Domingão passando na favela Invejoso nós joga sal grosso Sempre na simplicidade Com as melhores mulheres Joga na água o iate Todas elas se oferecem Olha meu bonde gastando Rasga as pistas poche black Passa o dinheiro brincando De uma fruta que acontece De pedra DJ Vitor Ticutum 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 Dente a tete o frangão ficou na pista Tenta não que se não passo por cima Qualquer fita cê sabe a localiza Vai moscão que aqui não vive de brisa Conetei na minha queibada nós ponho pra cantar Te perguntou meu bom quem tava lá Bota no tempo do morro Nós na biqueira nós na loja Chapa de B é um rapaz de droga Se a polícia imbicar mais a mãe chora Com o parceiro que foi nessa Deixou meu salve verdadeiro E que pra ter minhas caminhada Tive que aprender primeiro Falador vai falar vai falar mesmo Vai falar de novo Enquanto isso nós passando Todo antigo cabuloso F1 na queibada nós passando o vapo Botando na chapa essas bebê Quem tá na intenção de dar palinha Então cê vê, então cê vê que cê vai Ô bebê troca um papo Eu vou ter que falar, eu vou ter que falar Costosinho pra nós fuder Função na quebra De vagabundo é nós na vida Fumaça de Ice E nós focando todas as vidas Bebê troca um papo Eu vou ter que falar, eu vou ter que falar Costosinho pra nós fuder Função na quebra De vagabundo é nós na fita Fumaça de Ice E nós focando todas as vidas Fumaça de Ice E nós focando todas as vidas Tá ligado mano Nós é mídia alternativa É isso mesmo, tá ligado Vamos que vamos que não pode parar Tinha que ser ele mesmo né Ave Maria Tinha que ser o Teoria Ode lá Deixa o cavalo correr Pra nós chavear Deixa o dinheiro render Pra nós desfrutar E se aquela louca aparecer Eu vou mandar ralar E se a outra louca responder Acho que eu vou colar Sempre foi difícil pra ela tá Mas nunca quis me dar Olha Sempre fui atrás Mas ela nem quis pau Já cansei de chorar demais Por ela nem me notar Sempre fui um bom rapaz Mas nem sempre isso funciona Então só pra confirmar Hoje eu vou colar Vou me abandonar Só pra ver a puta chorar Então só pra confirmar Hoje eu vou colar Vou me abandonar Só pra ver a puta chorar Ela ficou sabendo Rolou boatos na favela Que agora nós tá famoso As guriam a nossa presença Ela acha cativante A vida do funk que nós leva Nos acessa nós que representa Sonho das princesas Eu passei de empertão Ela vistou de longe Eu tava ir pra arrasadão Ela dançando o baile Pra quem não queria Onde quer e bom Pra quem não queria Que as menores tá forte Eu passei de empertão Ela vistou de longe Eu tava ir pra arrasadão Ela dançando o baile Pra quem não queria Onde quer e bom Pra quem não queria Que as menores tá forte E segue o baile Tá suave Dinheiro na mesa e na garagem Só nave Ela do lado Pensa maldade Deve tá se exibindo E tá com celebridade Só ouro no pescoço Seca a porta na minha quebrada Pelo roco do carro Já sabe que a nave é muito cara Tô no seu condomínio Pode vir conhecer minha casa Aqui vai ter de tudo Piscina e as melhor garrafas E segue o baile Tá suave Dinheiro na mesa e na garagem Só nave Ela do lado Pensa maldade Deve tá se exibindo Sempre foi difícil pra ela Mas nunca quis me dar Sempre fui atrás Mas ela nem quis pau Já cansei de chorar demais Por ela nem me notar Sempre fui um bom rapaz Mas nem sempre isso funcionar Então pra confirmar Vou passar de conversa E ver se você que vai lembrar Quando cê me dá banada Hoje eu dou tchau pras puta Vai ficar na lembrança Sabe que eu tava lá Quem sofre nunca esquece Eu maltratar as malucas Na Porsche Mostra o que você sabe fazer Vai que todo mundo sabe Que cê é profissional Quando nós passa Ela esposa Nós deixa elas passando mal Na Porsche Mostra o que você sabe fazer Vai que todo mundo sabe Que cê é profissional Quando nós passa Ela esposa Nós deixa elas passando mal Gelo de coco tá no copo Whisky tá na mente Meio inconsequente As vezes nem penso na gente 10k em cima da mesa Minha maior certeza Depois do meu baile Te trombo pra saideira Nós dois fazendo fumaça Caburando fresh Talvez eu não preste Mas fala a verdade Posso não ser o melhor Pra você mas na cama Eu deixo um pouco de saudade Pode ficar até mais tarde Ama dormir com a minha blusa Vi um branco frio ziúva Ela me usa inabusa Diz que assistiu as minhas lutas Gosta de sexo bruto E tá na minha busca Não me acha não Me procuro Na madruga Sou da rua Não me acha não Me procuro Na madruga Sou da rua Não me acha não Me procuro Na madruga Sou da rua Sou da rua Não me acha não Que hoje ama Quer quem conta velha E tem que ter dinheiro Pra comer essas mina lindas Que cobra 10k Fogo no puteiro Já me olham diferente De um tempo pra cá Porque tem que ter dinheiro Pra comer essas mina lindas Que cobra 10k Fogo no puteiro Já me olham diferente De um tempo pra cá Sempre foi difícil pra ela tá Mas nunca quis me dar Olha, sempre fui atrás Mas ela nem quis pau Já cansei de chorar demais Por ela nem me notar Sempre fui um bom rapaz Mas nem sempre isso funciona Sempre foi difícil pra ela tá Mas nunca quis me dar Olha, sempre fui atrás Mas ela nem quis pau Já cansei de chorar demais Por ela nem me notar Sempre fui um bom rapaz Mas nem sempre isso funciona Então, tô pra confirmar É a Divi September Bond Bad boys Uh 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 um Preto, chato, jato, carros, carros Ela consumou andar, porque atrai a favela dos dados Toque, fato, tô sem habilita, mas o motorista Tá no toque, tipo PH, bala cheia de malote Que não fala minha língua, mas que compra presentim Mas que tira as calcinhas, empresário do mascado Tipo, CJ do Braza, vou comer essa gostosa Antes que esse mundo acabe Atleta, senhora, me espelho, exibida, pós pá Sabido, não tá pra roubar sempre que você sentar E assim, o lugar até não aparecer no GTA Acho que fujo com ela se o funk acabar Vou parar lá em Miami com o jato do papá Sabe qual ela é? É o funk de São Paulo Tô com a filha do deputado Preto, chato, carros, carros, jato Ela consumou andar, porque atrai a favela do fato Toque, tô sem habilita Quer me enganar, roubar meu coração Quer apagar meu brilho e me deixar na solidão Não sou playboy, sou cria de favela Será que ela não entende que eu gosto de festa? Nós influenciando as cavalas da xereca Mortinho não tinha nada e GBA3 é a meca Quadrada de chefes, o que eu mandei buscar da Brabus Nós tá rodando o mundo, a liderança de São Paulo Rolex, um apeio, meu cordão valendo carro Quem se foda, burguesios, favelado é milionário Uma Ferrari nova A quem pertence a esse carro, Felipe Garrafa? É do cantor de funk, o MC Rian Hoje tá disparado como sucesso Hoje eu passei no Datena O inimigo querendo me envergonhar Deus é que livra de todo problema Ele nunca vai me abandonar Quando eu não tava na cena Vi poucos falando que eu iria estourar Quando eu subi, eu levei o meu bonde Daqui de cima, ninguém vai tirar Olha esse telefonema, acho que é reunião Publicidade do papai é cara E o Seraphim me mandou um milhão Hoje é a capa do RQ, banca per noite Arruma sua mala e base Olha a estampa dessa bunda branca Vai botar com a marca do carro Filhado, deputado, preto, chato Carro, caro, jato Ela costumou andar O que atrai é o favelado O fato do que dá Seu senha milita Filhada, puta, debojada Levou a beleza toda do mundo pra casa Unha feita, cabelo feito Não quer guerra com ninguém Muito linda, ela sabe disso Ela abusa disso Abusa do meu coração E até então Pra ficar melhor Ela me liga pra me ver Diz que tá apaixonada E com saudade do PC E aí qual vai ser Só de ouvir sua voz Deu maior vontade De nós dois ficar na sorte Tô cansado de problema Não quero se estressar Já nem sei se vale a pena Mas custa nada tentar Meu pescoço tá marcado E você cisma de brigar Sabe que eu ando com os quilos Pensador que até machuca Mas pode ficar suave Meu amor é todo seu Demorei pra entender O presente que Deus me deu Se um dia eu sumir Se um dia eu sumir É porque eu tô na responsa Hoje eu vou fazer um show Lá na filha do deputado Maciçado Favelado Bem trajado Tô com a filha do deputado Preto chato Jato Carros caros Ela consumou andar O que atrai é o favelado Os dados Doc Fato Tô sem habilita Mas não tinha nada Hoje eu zero a porra do game Se ofende com o brilho da corrente Criar quer criar não se vende Menorzinho que é bandido Não quer me acolher Que planto você pode Deixar nós barolar Quem pode acabar com a guerra Não quer que a guerra acabe Enquanto isso Com mais puta a vontade Quem pode acabar com a guerra Não quer que a guerra acabe Enquanto isso Com mais puta a vontade Olhezinho o carro Bicho na pista Com várias antenas Mas é claro mano Que essa notícia Saiu no Datena Oroã Mas de 100 por hora Exalando perfume Escutando só as braba Do Kevin Último volume Tapa na cara dos bico Tapa na cara de todas as piras Quer me ver? Ligar na TV Eles vai tá falando Mal da minha fama Vai falar que nós não podia Que não merecia Que nós nem era nada Vai ficar babando Quando vem nós Levando o Grammy pra cavar Com a filha do deputado Preto Chato Jato Caros Caros Ela consumou andar O que atrai é a favela Dos dados Doc Fato Tu sei habilita DJ Clannett É o GM No beat, em placar no mais um Então joga um maciçado, no Petro tralha Afunda o bonézinho, faz o risco na navalha Funda o pé no pedal, vida louca a dois mil graus Semblante é de imaginar, forte, forte, sem dar fala Boa, boa Patrícia, hoje eu sei que te impressiona Cês bote da preguiça, eu te boto no carona Hoje é banho de grife, no corpo dela e no meu Baca não forte, abraça esse aqui, corre mais com o seu Fugindo dos holofotes, queria comida na mesa De brinde veio pra minhas modelos, revista, veja Se fosse por dinheiro, no bom eu não ia tá aqui Muito antes de contar, vida te ensina a dividir Vem que luto maciço, porradeiro boladão Saudade dos que se foram, não vai botar mais não Vinte e poucos anos na carrega do RG Mais de vinte e poucos anos é o whisky que tá no copão Ô fé, cê vai falar que é sorte Pra não falar que eu tô forte, abençoado e iluminado demais Ô zé, cê sabe bem como é Quanto mais cê tem, cê quer, eu tô querendo mais Ô fé, cê vai falar que é sorte Pra não falar que eu tô forte, abençoado e iluminado demais Ô zé, cê sabe bem como é Quanto mais cê tem, cê quer, eu tô querendo mais É o GM, no beat, emplacando, mas o DJ Boy Então joga um maciçado, no petro tralha Afunda o bonézinho, faz o risco na navalha Fundo, pé no pedal, vida louca, dois mil graus Semblante é de imaginar, forte, forte, sem dar fala Boa, boa, Patrícia, hoje eu sei que te impressiona Se esbote da preguiça, eu te boto no carona Hoje é banho de grife, no corpo dela e no meu Baca não forte, abraça esse aqui, corre mais que o seu Fugindo dos holofotes, queria comida na mesa De brinde veio fome, as modelo revista, veja Se fosse por dinheiro, meu bom, eu não ia tá aqui Muito antes de contar, vida te ensina a dividir Bequilo, tô maciço, porradeiro, boladão Saudade dos que se foram, não vai botar mais não Vinte e poucos anos na carregada RG Mais de vinte e poucos anos, é o esqui que tá no copão Oh, fé, cê vai falar que é sorte Pra não falar que eu tô forte, abençoado, iluminado demais Oh, zé, cê sabe bem como é Quanto mais cê tem, cê quer, eu tô querendo mais Oh, fé, cê vai falar que é sorte Pra não falar que eu tô forte, abençoado, iluminado demais Oh, zé, cê sabe bem como é Quanto mais cê tem, cê quer, eu tô querendo mais Oh, fé, cê vai falar que é sorte Pra não falar que eu tô forte, abençoado, iluminado demais Oh, zé, cê sabe bem como é Quanto mais cê tem, cê quer, eu tô querendo mais Oh, fé, cê vai falar que é sorte Pra não falar que eu tô forte, abençoado, iluminado demais Oh, zé, cê sabe bem como é Quanto mais cê tem, cê quer, eu tô querendo mais Chegou a liberdade Mundão eu vou chegar de grades Oh, mãe, me dá um beijo Enxugar suas lágrimas, acabou pesadelo Cantou a liberdade Mundão eu vou chegar de grades Oh, mãe, me dá um beijo Enxugar suas lágrimas, acabou pesadelo Pensa pai, pensa avó, mas quem diria Minha esposa, oi meu filho, que alegria O Álvaro chegou, minha vida eu vou mudar Tanto tempo perdido que eu passei nesse lugar Pois tanta dor e sofrimento eu lá passei Mas também só eu sei o quanto que eu mudei Tava cansado de viver nesse tormento Se você vacilar, pá, é só lamento E quantas vezes eu chorei na minha cela Olhava as fotos e castelava na favela É, se um te ajuda, a vinte quer te atrasar Mas Deus é meu pastor e nada me faltará Chegou a liberdade Mundão eu vou chegar de grades Oh, mãe, me dá um beijo Enxugar suas lágrimas, acabou pesadelo Cantou a liberdade Mundão eu vou chegar de grades Oh, mãe, me dá um beijo Enxugar suas lágrimas, acabou pesadelo Oh, oh, oh Enxugar suas lágrimas, acabou pesadelo Oh, mãe Oh, oh, oh Enxugar suas lágrimas, acabou pesadelo Vem com Tiago Alves Eu ajoelho e agradeço a Deus Por tudo que Ele deu, que Ele vai me dar E que realize todos os sonhos meus E que tudo possa se multiplicar Te sai perreco, vá atrás do teu Quero pra família poder proporcionar Uma mansão estilo Coliseu Te falei, mãe, que a favela ia chegar Quantas vezes me vi sem saída Me julgaram de alma perdida Mas meu Deus me provou Que Ele é amor E tudo tem saída É Quem sorriu na minha ida Sei que vai chorar com a minha vida O jogo virou, estrela brilhou Nós venceu na vida Fé Por mais um ano que nós tá de pé Porque foguete não volta de ré A vida é louca, se liga, mané Os que camparam e me diz o que tu quer Riz estampado não diz quem tu é Riz estampado não diz quem tu é Mundo malvado, se liga, mané Por mais um ano que nós tá de pé Porque foguete não volta de ré A vida é louca, se liga, mané Busque, campari, me diz o que tu quer Diz estampado, não diz quem tu é Mundo malvado, irmão privado Eu ajoelho e agradeço a Deus Por tudo que ele deu, que ele vai me dar Que realize todos os sons meus E que tudo possa se multiplicar De ser perreco, vá atrás do teu Quero pra família poder proporcionar Uma mansão estilo Coliseu Te falei mãe que a favela ia chegar Quantas vezes me vi sem saída Me julgaram de alma perdida Mas meu Deus me provou que ele é amor E tudo tem saída É, quem sorriu na minha ida Sei que vai chorar com a minha vida O jogo virou, estrela brilhou Nós venceu na vida Fé, por mais um ano que nós tá de pé Porque foguete não volta de ré A vida é louca, se liga, mané Diz que campari, me diz o que tu quer Diz estampado, não diz quem tu é Mundo malvado, irmão privado Vem com Tiago, talvez Que todo mal vai embora Que só reste paz agora Vou dar orgulho ao homem pra senhora Mais uma vez eu tô vindo aqui Pois tenho tanto pra poder falar Foi apanhando o que eu aprendi Que são poucos que tem que confiar Muitos que tramam querendo o seu fim Verme, rasteja e nunca vai mudar Fique esperando você desistir Mas como Davi, Deus vai te abençoar Quer saber, nunca vou desistir Quer saber, não vou olhar pra trás Persistir no caminho, um momento Peça a Deus, mas sempre corra atrás Quer saber, nunca vou desistir Quer saber, não vou olhar pra trás Vou seguir meu caminho, um momento Pois teus sonhos é você quem faz Oh Pai, me dá proteção no mundo onde hoje em dia Onde a vida é louca, mas a morte é fria Criança de barriga vazia Oh Senhor, me dá sabedoria Me dá proteção no mundo onde hoje em dia Onde a vida é louca, só tem covardia Criança de barriga vazia Oh Senhor, olha a periferia Que todo mal vai embora Que só resta paz agora Vou dar orgulho homem pra senhor Mas sem vacilar Tiago Alves É o foco Mas Jaro Kid a mãe Mais uma vez eu tô vindo aqui Pois tenho tanto pra poder falar Foi apanhando o que eu aprendi Que são poucos que tem que confiar Muitos que tramam querendo o seu fim Ferme, rastejo e nunca vai mudar Fique esperando você desistir Mas como Davi, Deus vai te abençoar Quer saber, nunca vou desistir Quer saber, não vou olhar pra trás Persistir no caminho, um momento Peça a Deus, mas sempre corra atrás Quer saber, nunca vou desistir Quer saber, não vou olhar pra trás Vou seguir meu caminho, um momento Pois teus sonhos é você quem faz Oh pai, vim da proteção no mundo do hoje em dia Onde a vida é louca, mas a morte é fria Criança de barriga vazia Oh Senhor, me dá sabedoria Vim da proteção no mundo do hoje em dia Onde a vida é louca, só tem covardia Criança de barriga vazia Oh Senhor, olha a periferia Que todo mal vai embora Que só reste paz agora Vou dar orgulho homem pra senhora Mas sem vacilar Que todo mal vai embora Que só reste paz agora Vou dar orgulho homem pra senhora Vai me ver chegar Vai me ver chegar